Poder estar aqui e compartilhar toda a minha trajetória com os alunos é muito importante. Eu vejo como mais uma forma de acessar outros lugares, sabe? Pela perspectiva do aluno, você estar e escutar uma pessoa que já tem uma experiência e ver como essa pessoa lidou durante muito tempo, né? Porque eu costumo dizer que experiência não é tempo corrido, é tempo vivido. Então, escutar pessoas de qualquer área que possam se abrir e ser bem verdadeiros com as informações sobre como foi o processo, o que deu certo, o que não deu certo. Eu acho que isso é muito importante para um aluno, para poder entender que o mercado não é linear, né? Que várias coisas acontecem e que a gente tem que aprender a lidar com esses acontecimentos. E é um prazer poder estar aqui e compartilhar isso com todos vocês.